Hoje iremos iniciar uma nova jornada aqui no mundo do Ben 10 Sim, estamos no Omniverse Porém nesse mundo tem uma grande ameaça Tem vários monstros muito poderosos que dominou esse mundo E o meu objetivo é conseguir todos os Omnitrix e ter fujo o suficiente de derrotar os mobs da Twilight Hoje finalmente iremos iniciar a nossa jornada aqui no mundo de Ben 10 Sim, eu estou no Omniverse Que no caso é o multiverso de Ben 10 E no spawn tem vários Omnitrix e peraí Mano, por que tem uma Zero Two aqui no spawn, cara? Vamos falar com ela Olá, seja bem-vindo ao Omniverse Aqui você vai ter várias aventuras e espero que você se divirta Bom, eu não tenho nada a ver com essa Zero Two Mas ela é a melhor waifu de todas, então tem um desconto E eu sei que eu vou viver várias aventuras aqui Até porque o meu objetivo é derrotar todos aqueles monstros que ameaçam o Omniverse Então pra isso eu tenho que ter alguns objetivos iniciais E o primeiro deles é eu fazer o meu primeiro Omnitrix Bom, mas vamos dar uma explorada aqui, subir no spawn E se eu não me engano, aqui vivia um dragão Mas tá sem dragão, então acho que ele foi embora É, ele foi embora, galera Até porque, ó, os baús dele estão vazios Nossa, que dragão pilantra, hein? Bom, mas deixa eu pegar essa madeira aqui pra tá fazendo a minha crafting table Até porque eu preciso conferir pra ver como se faz o Omnitrix Olha, tem vários tipos de Omnitrix Mas esse daqui é o inicial Que faz com um relógio e duas esmeraldas Ah, é bem fácil de se fazer Eu só tenho que conseguir esmeralda e ouro E redstone, é Tem que conseguir muitas coisas Bom, mas como é que nesse mundo tem várias coisas dessas Tipo ilha voadora E algumas casas esquisitas Talvez eu consiga tá pegando o meu primeiro Omnitrix Bom, mas aqui tem uma rocha que, se eu não me engano, tem baú dentro dela Uh, tem barril Vamos ver se o barril tem coisa útil Ah, só tem comida Mas tá bom Eu vou continuar aqui minha jornada explorando esse mundo E vou ver se eu consigo tá achando alguns minérios Rapaziada, aqui na frente tem um templo Talvez no templo eu consiga tá pegando algumas coisas Só tem que tá tomando cuidado Porque, se eu não me engano, esse daqui é o guardião do tempo Tá, vou ter que vir aqui de fininho Vamos pegar a boa Tem ouro e tem carvão aqui E ferro Vou pegar tudo, cara Boa, agora pra eu tá fazendo o meu Omnitrix Se eu não me engano, só deve tá faltando redstone e esmeralda Ih, meu Deus, tem alguém aqui Tá tomando susto, Felipe? Cara, você me assustou um pouco, mano Cadê você? Ah, você já tá com o seu Omnitrix? Você fez o meu Omnitrix vermelho, cara? É do Vomate Uh Amigo, eu tenho uma caixotinha aqui Que talvez possa te ajudar e me ajudar, mano Eu tenho um negócio que pode muito te ajudar Bom, eu preciso de esmeralda Esse daí eu acho que eu já consigo fazer Hum, sempre tem uma proposta de seu amigo Depende, o dinheiro se me der, né? Cara, eu troco esse relógio por mais... Um esmeralda por 100 reais, o que você acha? Ó 150 150 150 Ô, tá car... Carerinho, mano 120 125 Nem você, nem eu Ó, mano Esse é o pior negociador que eu conheço A história, ó 125, ó 100 doll 20 doll E 5 doll, cara Tá bom, você quer o quê? Cara, eu quero só o relógio Mano, e se você tiver esmeralda Ou só me informar onde tem esmeralda Você iria me ajudar, né? Aqui, ó, Tom Você já tem tudo? Cara, eu sou o homem do dinheiro Tem que entender isso Tá, tá Muito obrigado, então, cara Mas, Felipe Eu tenho que te lembrar uma coisa Você me esqueceu Se eles conversaram a sério Nem me chamaram Ah, mano É, eu falei pra todo... Eu avisei pra todo mundo, mano Quem quiser entrar no Ben 10 Entra aí, mano É, tá bom Tá bom, tchau Que menino doido Menino bizarro Ô, amigo Tá virando campanha de ficar me observando? E aí, Crazy? Cara, tá aparecendo muitos de vocês, mano Eu achei que esse mundo era... Era o mundo que eu ia viver minhas jornadas Mano, você tava conversando com o Taoi E ele já tinha um Omnitrix Como assim? Ele já tinha um Omnitrix Mas, cara Se liga aqui agora O quê? Ele me ajudou Ah, meu Deus Calma aí Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Tem uma redstone sobrando aí? Cara, eu não tenho nenhum minério, velho Quem me deu os minérios foi tudo ele Ah, cara Eu precisava só de uma redstone Que eu também já conseguiria fazer o meu, mano Cara, eu sei onde você pode ficar encontrando a redstone, cara Aonde? Em dungeons Ah, em dungeons? Uhum Ah, então eu acho que eu vou explorar um pouco mais o mundo Mas é bom saber que você tá aqui também, Crazy É, eu tô mais confuso, né? Porque o mundo é meu Eu abri o mundo e só tá aparecendo um monte de gente Claro que não Por que não? Eu queria esse mundo Tá, você tá muito esquisito Eu vou embora Ah, vai embora, vai Não, é sério Eu vou embora Vocês já estão ficando malucos, cara Vocês já estão ficando loucos E eu vou sobreviver aqui no Omniverse, cara Porque vocês sabem que eu Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu tenho um objetivo Ele sumiu Rapaziada, que loucura, mano Por que eu tô falando que é loucura? Até então Ó, eu sou o dono do mundo Eu abri o mundo e falei pros meus amigos Vou começar uma série de Ben 10 E pelo que eu vi, muita gente invadiu Olha isso daqui Cara, que loucura Então eu tô sobrevivendo no mundo de Ben 10 com várias pessoas Mas pelo menos o Tawam me ajudou, ó Tava conseguindo meu primeiro Omnitrix Mas eu ainda não posso usar esse Omnitrix, galera A cada XP do Minecraft é um alien Ou seja, cada vez que eu ganhar um nível de XP Eu vou tá liberando um alien Eu tô com zero de XP Ou seja, eu ainda não consigo tá usando nenhum desses aliens Então meio que eu tenho um Omnitrix e não posso usar ainda Mas conseguir um de XP é muito fácil Porque talvez só derrotando essas lulas aqui Eu posso tá chegando a um de XP Mesmo ela soltando essas coisas aqui na minha cara Que irrita um pouco E eu acho que derrotando só esse peixe aqui Eu consigo chegar a um de XP Vamos ver Ai, galera Boa! Consegui chegar a um de XP, cara Agora que eu tenho um XP, eu posso liberar um alien Bom, aqui nesse Omnitrix eu tenho várias opções Nossa, mas tem muitas opções mesmo Eu não sei qual eu vou tá escolhendo pra liberar Meu Deus do céu, são muitos aliens mesmo O alien que eu vou estar liberando, rapaziada Vai ser o Insectoide Sim, agora eu posso tá usando o Insectoide E por que eu escolhi o Insectoide, galera? Pra conseguir tá explorando essas ilhas do céu Porque talvez essas ilhas do céu tenham alguma coisa de útil Agora, o meu segundo objetivo É eu liberar 5 aliens do Omnitrix Então é por conta disso que eu vou vir aqui nessas ilhas aéreas E talvez eu possa conseguir coisas úteis Tipo minério, espada ou sei lá É, consegui uma luneta e bastante ferro Pode ser útil E galera, daqui eu tô enxergando uma coisa muito boa Nada mais, nada menos do que o seu like Sim, galera Então se você tá assistindo esse vídeo Deixa o seu like Porque eu acabei de enxergar ele Bom, mas vamos aproveitar que o seu like tá ali E também vamos conhecer essa dungeon E talvez eu possa tá ganhando um pouquinho de XP com ela E nessa dungeon também tem um dragão Nossa, eu vou lutar contra o dragão, galera Meu Deus, eu vou lutar contra o dragão Tá, espero que eu ganhe bastante XP Eu acho que não dá pra lutar contra o dragão, não, galera Meu Deus, eu acho que esse alien aqui é bem fraco pra lutar contra o dragão Vou tentar ficar acertando assim de longe Olha lá, tô soltando só aqui de longe Vai, espero que eu consiga derrotar o dragão Tem um bicho ali me ajudando Cara, esse dragão, ele nunca vai ser derrotado? Que demora Tá, deixa eu ver se minha vida regenera Tá, tô soltando aqui o poder do dragão Ele tá tomando dano Nossa, ele tá cuspindo fogo em mim Muito fogo Meu Deus, é bom regenerar, galera É bom regenerar Galera, tô atacando muito esse dragão Acho que ele já deve tá com pouca vida Talvez eu vou pular lá Eu acho que eu vou pular lá Olha o tempo que eu tô atacando ele Bom, eu vou pular Eu não tenho nada a perder, por favor Ai Nossa, derrotei Derrotei, ganhei 3 de XP, galera Vamos ver o que que tem aqui Uh, espada de ferro Boa Uma calça também Tá, eu tô vendo que aqui tem umas coisas Tem uma armadura completa Cara, tem umas coisas bem interessantes aqui Que eu posso tá pegando do dragão Olha isso É, meu partido do dragão Foi mal, mas você foi solado E agora que eu tenho 3 de XP Eu posso tá liberando mais dois aliens E eu vou liberar O bala de canhão Porque se eu ficar da forma bola Eu tenho uma resistência boa E o outro alien que eu vou liberar Vai ser o diamante Porque se eu pegar ele aqui, ó Eu posso ficar farmando diamante, galera Infinito Fora que eu ganhei essa espada E como aqui na minha frente tem uma dungeon Eu vou tá explorando essa dungeon Com os poderes do bala de canhão Talvez eu consiga tá derrotando essa dungeon Tá, vou invadir aqui E vamos ver se eu encontro alguma coisa de interessante Rapaziada, já tô escutando um barulho bem doido aqui, mano Uh, tem barril É, no barril não tem nada Eu vou continuar supindo Talvez no andar mais alto Tenha alguma coisa que seja mais útil Beleza? Estou no último andar Meu Deus Aqui tem um zumbi Um mutante zumbi Cara, se eu derrotar esse bicho Eu vou ganhar muito XP Muito XP E só falta um XP Pra eu tá conseguindo Liberar cinco aliens Calma aí Eu tenho que te derrotar, amigo Cara, sei que é você que comanda o resto, mano Então eu tenho que te derrotar Boa, derrubei ele pela segunda vez Cara, se eu derrubar ele mais uma vez Ele é derrotado Ele tem três vidas Ele tá na última vida Ainda bem que eu escolhi o bola de canhão, galera Olha isso daqui Derrotei ele E, meu Deus 14 de XP, galera Nossa, isso daqui é muito XP, véi Tá, agora eu tenho que arrumar um jeito De tá quebrando isso daqui Eu vou ter que quebrar na espadada mesmo Vai demorar um pouco Mas dá pra quebrar Espero que não nasça nenhum bicho também Aê E vamos ver esse baú Espada de diamante Nossa, não tem nada nesse baú, cara Que decepção Bom, mas vamos descer aqui E já era E agora eu tenho 14 de XP Porém eu já liberei dois aliens Ou seja, falta 12 Os 12 aliens que eu vou liberar Vai ser as páginas, ó Eu vou liberar do bala de canhão Até o fantasmático, galera Eu vou poder usar até o fantasmático E pra eu completar 100% desse Omnitrix Falta ainda 8 aliens Ou seja, muito XP Bom, mas nossa jornada aqui no Mundo de Ben 10 Está apenas começando E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão E pra eu completar 100% do bala de canhão Obrigado.